Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Almirante, tenho gosto em colocar-lhe aqui algumas questões e começaria por relevar que na sua intervenção falou de um aspecto que me parece crucial, que é o aproveitamento das cirurgias de investimentos e de custos, que já são da Marinha e, portanto, num racional que faz todo o sentido no país e numa lógica de boa utilização de fundos públicos. Aliás, é particularmente importante hoje quando soubemos que existem drones que foram adquiridos em valor superior a 6 milhões de euros e que, aparentemente, nunca chegaram a ser utilizados para o fim a que se destinam. A minha pergunta é simples. A Autoridade Marítima utiliza um sistema de radiocomunicações privativo em muitos portos que é detida pela Autoridade Marítima e que não é o CIRESP que não se integra no sistema CIRESP. Isto parece-me um custo desnecessário, uma vez que o sistema CIRESP é uma rede nacional de defesa e segurança, para além do aspecto central da interoperabilidade, agora ainda mais evidenciada quando a Autoridade Marítima interage no terreno, no teatro de operações, com a PSP e, nomeadamente, com outras forças que são elas utilizadoras de uma rede rádio e, numa lógica operacional, a interoperabilidade é fundamental. Na mesma linha, sabemos do projeto Costa Segura, em que é a utilização de um conjunto de mecanismos de vigilância e controle, projeto independente da Autoridade, digamos, da iniciativa da Autoridade Marítima Nacional, quando nós temos um sistema, que é o Sistema de Vigilância Integrada de Costa, o CIVIC, que é um sistema nacional para o mesmo efeito. A pergunta que lhe faço é, partilham as informações entre o CIVIC e a Costa Segura, porque se o país investiu 30 milhões no CIVIC, se continua a fazer pequenos projetos, vizinhos, sendo de mérito, é óbvio, mas que não têm uma visão de todo. Finalmente, que quantifique o custo que a Autoridade tem com o sistema privativo de comunicações em matéria de operação, manutenção e licenciamento de radioelétrico para a superiorização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão do, Sr. Deputado Paulo Muniz, a questão dos drones e a questão das comunicações da Autoridade Marítima e Costa Segura, ora bem, e do CIVIC. Já foi aqui dito e julgo que bem explicado, na altura que eu ouvi, portanto, o Costa Segura é um sistema, para já não é um sistema integrado, portanto, nós estamos a falar, nós falamos de sistema, portanto, são estações locais e são, e a edificação deste sistema teve a ver com o acidente que houve na Figueiredo da Foz, como sabem, em que o capitão do Porto não tinha nem olhos, digamos, olhos, como estamos a dizer, olhos em termos de câmara, para saber o que estava a passar na altura, de forma remota naquela situação, nem tinha uma capacidade de coordenar à distância o que estava a passar. Portanto, tudo o que acontecia em termos de coordenação obrigava à deslocação das pessoas para os locais. E o Costa Segura é um sistema com um radar, com uma câmara, como sabem, com comunicações, que permite, de forma remota, de um centro de... não, eu passo a explicar, o CIVIC, e isto tem percebimentos diferentes, o Costa Segura tem só a ver com a segurança da navegação, o CIVIC tem a ver com a vigilância costeira, a Autoridade Marítima não tem competências na vigilância costeira, a Autoridade Marítima não tem competências na vigilância costeira, nem está a nossa atividade vocacionada para a vigilância costeira, a não ser em cooperação com a outra entidade. Portanto, o que nós fazemos, em termos daquilo que é a nossa função, portanto, o Capitão do Porto, o que precisa é de um sistema dedicado à sua área, é isso que ele precisa. De apoio à decisão. De apoio à decisão, exatamente. Portanto, foi nessa lógica que este sistema foi edificado, e portanto, todos os sistemas, isto é uma ferramenta própria do Capitão do Porto, mas eu estou só a tentar explicar o seu pecado aquilo que me questionou, portanto, não estou aqui a fazer juízes de valor como poderá imaginar. E portanto, é nesta lógica que o Costa Segura funciona, o Costa Segura tem um alcance relativamente pequeno, e portanto, está muito fococeado para uma área restrita e não para uma área abrangente. Portanto, eu não consigo, de facto, o Costa Segura ter essa informação. Em termos da troca de informação, obviamente, quando nós precisamos de informação e temos feito cooperação com a GNR e com a Polícia Justiária, nós temos a informação mais alargada, portanto, porque a visão do Costa Segura não permite isso. E o Cívico também poderá não estar, digamos, vocacionado para esta atividade local. Mas pronto, é só, digamos, aqui a questão que eu queria fazer. Portanto, para o Sr. Deputado Paulo Menins, a questão do sistema de comunicações privado, poderá dar aqui a comparação com o CIRESP, pode haver aqui alguma coisa. Nós temos, obviamente, de ter um sistema de comunicações para aquilo que é o decorrer normal das nossas operações. E o CIRESP é um sistema de comunicação para coordenação transversal. É assim que nós usamos. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, nós, no âmbito daquilo que são as tarefas que supomos, há um conjunto, e até para lhe dizer isto, há um conjunto de frequências que nos estão atribuídos para o exercício das nossas funções. E é no âmbito da utilização dessas frequências que nós fazemos. Posso estar a induzir em erro, porque eu também não domino bem a questão do sistema CIRESP, posso estar a lhe dizer, a Autoridade Marítima tem disponibilidade no número limitado de equipamentos. Portanto, quando eu lembro-me, estou a reportar-me há uns anos, quando estive no Estado Maior, que me lembro que houve o lançamento do sistema CIRESP, em que foi feita, digamos, a distribuição dos equipamentos. E a Autoridade Marítima, de facto, estava contemplada com um certo número de equipamentos. E que nós, eu agora não posso precisar quantos temos, confesso que não posso precisar. Eu é um assunto que poderei, depois, esclarecê-lo melhor, e não queria estar aqui a induzir em erro. Mas, de facto, qualquer organização, por o âmbito daquilo que são o desempenho das suas tarefas específicas, tem os seus próprios equipamentos. Portanto, nós não podemos dizer que um equipamento serve para toda a gente. Eu julgo que é, digamos, um bocadinho forçado estarmos a dizer isso. E, portanto, há sempre determinado tipo de situações em que nós utilizamos sistemas de comunicação ou outros próprios. Eu é o que posso dizer agora, Sr. Deputado, poderemos depois... Agora também não tenho tempo para estar aqui a discutir sobre este assunto. Mas eu também devo dizer-lhe que, eu devo dizer-lhe aqui, que caso, não é, no âmbito de uma análise que se faça, se nós considerássemos que um sistema único, mesmo com frequências partilhadas, pudesse ser utilizado, não digo que não pudéssemos ir para aí. Mas, também, isso não é um problema, também, particular da Autoridade Marítima. Portanto, mas, de qualquer maneira, eu o que lhe dizia a dizer é que eu considero que, no âmbito daquilo que é a gestão do meu dispositivo, considero importante ter, digamos, um sistema que não é de agora, como se sabe, que é um sistema que já vem na tempo, sem prejuízo, Sr. Deputado, sem prejuízo, disto ser uma situação que se possa avaliar. Portanto, eu não vou agora entrar aqui, porque nós, tudo tem vários, não é só o problema, repara, o problema financeiro poderá não ser o único problema aqui a ter em conta. Nós ligamos isto muito à questão financeira, mas depois há aqui um conjunto de condicionantes e de, não é, eu não queria usar a palavra argumento, estava aqui a falar, mas de necessidades de autoridade operacional que pode, que pode, digamos, sugerir que as coisas não sejam feitas só assim. Portanto, mas isso é uma análise, nós não podemos basear isto só nos problemas financeiros, que eu julgo que é reduzir, é muito redutor daquilo que são as necessidades operacionais. Portanto, eu só queria deixar aqui isto, pronto, sem prejuízo de podermos sempre racionalizar e melhorar. Não tenho instante, portanto, mas eu queria responder muito claramente ao Sr. Deputado nesse sentido. Temos que pesar tudo o que está, digamos, o que são os fatores e os critérios que estão, digamos, que estão por detrás de uma determinada solução. É só isso que eu quero dizer. E estarmos a dizer que isto serve para todos, eu não considero que isso seja assim. Mas pronto, não queria deixar de dizer que também não fecho a porta a que se possa melhorar, como é óbvio, não é? Mal me seria isto. Obrigado. Obrigado.